Olá pra você que está no YouTube, Bandeirinhos FM Rio, ouvindo a gente 90.3, mais um Rio Etec fechando esse mês de janeiro. Beto Largman, tivemos no início do ano uma das maiores feiras, quiçá a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, que trouxe algumas novidades que surpreenderam e movimentaram as redes sociais. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lacerda. A CES é a maior feira de eletrônicos do mundo, acontece em Las Vegas e estou sempre no início do ano e a gente sempre viu umas coisas diferentes. Eu selecionei três coisas que chamaram a atenção até da mídia, a primeira foi uma televisão transparente, enorme, 77 polegadas, aí está aí da LG, que tem realmente... É diferente, faz uma decoração da sua casa, claro que é coisa pra poucos, vai ser muito caro, não saiu, os valores não foram revelados ainda, mas assim, é lindo, até como um móvel de decoração. Eu queria falar também sobre um robô, que é um robô que já está na sua segunda versão chamado Bali, ele é meio que um companheiro cibernético, que agora nessa versão ele parece uma bolinha, é bem bonitinho e ele agora está com um projetor, um projetor de alta definição. Então a gente projeta no chão, na parede, onde quer que seja, então é legal porque ele não só dá feedbacks auditivos, né, em áudio, mas ele também faz, pode mostrar uma imagem, um vídeo, ó, quero ver o vídeo do WhatsApp que chegou, ele vai lá e ele vai tocar. E ele fica seguindo, ele dá, né, ele também toca música, enfim. O cachorro é eletrônico. É um cachorrinho eletrônico, um pet eletrônico, né, ainda não a data nem o valor, mas ele disseram que vai ser, finalmente, que ele já teve essa segunda versão, em 1920 teve a primeira, ele deve entrar no mercado esse ano. Em 2020, né? Em 2020. Em 1920, vai bom, né? Não, em 2020, eu falei, em 2020. E esse 2020, quando lançaram, até eu vi um vídeo de uma idosa, que gostou da companhia porque falou que não falece igual cachorro, né, a vida útil é maior, dá pra consertar e é um companheiro ali, ajuda em outras coisas, até na questão da segurança, que pode ter calar com câmera de segurança pra emitir sons, enfim. Uma das funções dele é justamente acompanhar e alertar pra alguma coisa errada, enfim, com o envelhecimento da população mundial, torna-se até mais útil um bichinho desse. E, falar em bicho, eu tô falando do rabbit, né, coelho, mas na verdade é um assistente que usa a inteligência artificial, muito parecido com aquele que a gente já falou aqui, o AI Pin, né, que no caso é um, você pendura, né, um pin que pendura na camisa. Esse é um gadgetzinho, ele tem uma câmera, ele tem um alto-falantezinho e ele vai fazer as coisas que a gente gostaria que fizessem automaticamente, vai entender o que a gente gosta de música, o que a gente, como fazer uma fotografia, ficar do jeito que a gente quiser. Então, ele vendeu muito rápido, eram 10 mil unidades, 200 dólares, vendeu em 24 horas na feira. Então, parece que, olha lá, temos aí a imagem dele, bonitinho, né, e, enfim, é um gadget aí que parece até que ele tem mais chance do que aquele AI Pin. Vamos acompanhar. Vamos ver, vamos ver. Até semana que vem, Beto. Até semana que vem, um abração. Tchau, tchau.